Já era? Já era? Já era, mano. Pé de água, vê se é melhor. A barriga atrapalha. Ô, coitado. Pé de água. A barriga atrapalha, mano. Pé de água. Aqui vai te voltar. Vai voltar a pedir. Volta. Pé de água, senhor. Vai. É chuva. Vai na barriga, galera. Pé de água, senhor. Agora. Isso. Bate no chão. 3 vezes. 3 vezes. Vai, barriga. Não, assim, ó. Não. Feche. Quero ver. Você perdeu o primeiro pra ver, senhor. 1, 2, 3. Vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tô. 1, 2, 3. 2, 3.